Quando a gente está começando a aprender o alemão, e aí a gente estuda ali aquela parte de artigos indefinidos, né? Ein, eine, que seria o nosso um, uma em português. A gente esbarra também com um artigo de negação, negationsartikel, seria ali o nosso kein, keine. E esse kein ou keine, esse artigo de negação, não tem um equivalente em português. E aí você fica na dúvida, como é que você deve entender esse kein, keine? Seria um não? Seria nenhum? O que significa essa palavra exatamente? E a pergunta mais importante, como você vai usá-los corretamente na hora de falar ou escrever? Esse vai ser o assunto da nossa aula hoje. Tá pronta pra ficar fera no uso do kein e kaina? Então vem comigo, eu sou Keila Lema, professora de idiomas, e seja muito bem-vinda ao Kikadami. Antes de ir pra aula, para tudo, já sabe, né? Deixa o like aí nesse vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem se tornar meu aluno. Eu quero muito você aqui comigo. Já deixou o like aí? Já se inscreveu? Ativou o sininho também pra ser notificado quando tiver aula nova? Então tá bom, vamos pra aula. Bem, a essa altura você já deve ter percebido que o idioma alemão adora uma tabela, né? Há quem diga também que essas tabelas do idioma alemão se reflitam na mentalidade alemã também. Eu não vou falar muito disso aqui porque as pessoas se ofendem com facilidade, né? Apesar da gente falar brincando, mas mesmo assim nem todo mundo aceita brincadeira. Vamos nos concentrar na nossa aula, que é o melhor que a gente faz. Mas vamos lá, né? Já que o idioma alemão tem muitas tabelas, eu fiz uma tabela aqui pra gente também. Pra gente entender melhor sobre um bestimmte artikel e sobre o negationsartikel, né? Olha só, um bestimmte artikel, der artikel, o artigo, die artikel, os artigos, né? Vamos aprender a palavra artikel já com der, die das, né? Der artikel, singular, die artikel, a mesma coisa, escreveu do mesmo jeito, só muda o artigo. É o plural. E die unbestimmte artikel, aqui tá no plural, né? Artigos indefinidos. Nós temos em alemão ein e eine. Ein, a gente vai usar pra der e pra das, isso no nome nativo, ok? Depois a gente vai explorando os outros casos também devagar. Hoje a gente vai ficar somente com o caso nome nativo, ok? Então tá, então imagina assim, o homem, der Mann, um homem, Ein Mann, das, das, a menina, né? Menina é neutro, das Mädchen, a menina. Uma menina, ein Mädchen. Mulher, die Frau, die Frau. Uma mulher, eine Frau. Agora, olha que interessante. Sabe o nosso uns e umas do português? Em alemão a gente não tem esse artigo indefinido no plural. A gente não diz uns homens, umas mulheres, a gente usa a palavra simplesmente sem artigo. Então você quer dizer umas mulheres, você só fala Frauen. Acabou, Frauen, né? Você quer dizer, eu vi uns homens. Ich habe Männer gesehen. Não tem esse uns e uma. Eu vi uns homens. Não tem esse artigo indefinido na forma plural. Ok, então tá, aqui são os nossos artigos, né? Então você percebeu, tem que saber muito bem o de adidas pra você conseguir aplicar essa regra. É verdade. Tá aprendendo bonitinho o substantivo junto com o artigo, não tá? Aham. Então tá bom, continue assim, viu? Você vai precisar disso. Não desiste disso, não. Ainda que você começar a achar pesado, não desiste. Aprende o substantivo junto com o artigo, tá bom? Olha, e agora como é que é esse negationsartikel? O negationsartikel, como você tá vendo, como o próprio nome já disse, ele é um artigo. Ele é um artikel. Então, você concorda comigo que os artigos precedem substantivos? Eles estão ali na frente de um substantivo? Se você perceber, por exemplo, assim, um homem, homem é o substantivo. Então, um é o artigo que está acompanhando o substantivo. O artigo negativo, ele vai negar o substantivo. Você só vai usá-lo com substantivos para todas as outras palavras. Você vai usar o neist, você vai negar usando o neist, né? Adverbio de tempo, verbo, adverbio de local, etc. Você vai negar usando o neist, o nein, do ja, nein. O nein, você vai usar para responder a perguntas. Se alguém te fez uma pergunta, né? Você vai trabalhar amanhã? Arbeitest du morgen? A sua resposta, não. Não. Amanhã eu não trabalho. Nein. Morgen arbeitet nicht. Tá vendo? Você usou o nein para responder a pergunta. E depois o nicht, para dizer que amanhã, o dia, amanhã, você não trabalha. Não tem substantivo nessa frase, você não usou o kein, o nosso negationsartikel. Negationsartikel serão usados apenas com substantivos. Agora que a gente sabe disso, como é que a gente vai usar esses negationsartikel? Se o substantivo for masculino, der, você vai usar kein. Olha ali, é bem parecido com ein, né? Se você decorou isso daqui, então aqui já é meio caminho andado. Der, kein, ou seja, isso não é um cachorro. Das ist kein Hund. Você quer dizer, isso não é um porco. Das ist kein Schwein. Porque Schwein é neutro, né? Das Schwein, kein Schwein. Das ist kein Schwein. Isso não é um gato. Katze, die Katze. Das ist keine Katze. Agora, e o plural? Porque um bestimmte artikel, ele não existe no plural, né? Agora, o negationsartikel, sim, ele existe no plural. E ele é escrito da mesma forma que o artigo feminino. Pelo menos nessa declinação aqui do nominativo, ok? Então você quer dizer, por exemplo, assim, Eu não tenho filhos. Ich habe keine Kinder. Porque filhos, Kinder, é um substantivo que está aparecendo no plural. Então, resumindo a nossa aula, você tem que saber se o substantivo é feminino, masculino ou neutro. E identificar se está no singular ou plural. A partir daí, você vai conseguir aplicar Ein, ein, eine, ou nada, se for plural, quando você quiser aplicar com um bestimmte artikel, um ou uma. Se você quer dizer que algo não é, não é um cachorro, não é um gato, não é uma pessoa, não é, enfim, Você vai usar o negationsartikel. E você também vai precisar saber se é der, die ou das. E o plural vai ser formado com keiner. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha te ajudado. E agora, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Compartilhe no grupo de estudos do WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo da faculdade. Enfim, compartilhe com todo mundo e vamos dividir o conhecimento com as outras pessoas. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tchau, tchau.